Menina, o micróbio tricô não me pegou? Eu tô fazendo coisas lindas, incríveis com as linhas da circo. É? Então ouve essa. Já estão nas lojas especializadas a revista Linha Número 3. Um modelo super atual pra moda outono e inverno. Que bom, né? É. E aproveitem, não deixem de consultar na mesma loja a cartela com tendências de cores pra próxima estação. Concorram a prêmios aos domingos escrevendo para concurso Linha e Circo Caixa Postal 14747 Rio de Janeiro, dizendo o nome de três linhas da circo.